O que está lendo? O que está lendo? O que está lendo? O que está lendo? Olha aí, negado, uma Siriema, Siriema. Agora, galera, a natureza é perfeita, parece um ventinho gostoso, esse ventinho da roça, é bom demais. Tem um dia desse, o pessoal estava perguntando por que eu estava usando esses óculos, se eu estava com problema na vista. Galera, graças a Deus, minha vista é boa demais, isso aqui é para proteger dos insetos, dos mosquitos. As vezes eu vou de noite daqui da fazenda para casa, e as vezes vem de madrugada, as vezes alguém sai do meu carro, eu vou para casa, as vezes na moto, as vezes pega besouro nos olhos da gente, tem que botar o óculos em cima. a natureza, os bichos na sombra, tudo na sombra. Eita, negado, é galinha demais. Olha aí, negado, sertão, sertão está ficando verde, coisa linda quando fica verdinha a serra, é bom demais, quando está tudo verdinho, que a gente sabe que tem comida suficiente para os bichos. Aí a felicidade é grande. É um quintal típico de casa do sertão, uma escadazinha que é para as galinhas subirem para o poleiro, as casinhas das galinhas, pô, um cachorro para pastorar as raposas, para as raposas não virem comer as galinhas. Olha aí o tamanho do animal aí, para pastorar as raposas. Escapotinho. Pegar o almoço, negado, aí dá onze horas, né Papacu? É, tem que comer. Por que é o seu apelido Papacu, que a negada está só perguntando aqui, como é o nome desse vaqueiro aí? Papacu é nome feio e medonho. Como é seu nome mesmo? Aislã. Aislã, né? Faz tempo até era esse apelido, esse apelido surgiu lá dos Belão. Mas por que? Você fazia o que? Não, os caras que botaram os apelidos, surgiu lá dos Belão. Que era? Estava chamado Vila, que botou. Vila, eu sei quem é Vila Bela. É, foi aí quem botou. Vaqueiro. É, vaqueiro. Conhecido aqui. É, conhecido. Iracema em todo canto. Vamos pegar o almoço, negada. Pegar o almozinho. Pegar uma carninha de porco, torrada, se Deus quiser de Nossa Senhora. Deus é maravilhoso. Tocamuí o almoço. Tocamuí va a secar o almoço. Tocamuí é um filme para o almoço, uma da 20h vila e tá na casa. Nem tem galinha Nem tem capote Aí eu acabo de ir assim, rapaz, ser apaixonado por vaca, né, macho? Ser apaixonado por touro É, minha maior paixão é isso aqui, ó É vaca, vaca leiteira Uma paixão que já vem desde pequeno, desde menino que eu fui criado no meio do gado assim, ó No meio das vacarias Então esse sempre foi meu sonho, de um dia possuir Meu sonho era ter uma vaca dessa daqui Rapaz, se um dia eu pudesse ter uma vaca Deus é bom, né? Hoje tem uma vaca que eu quiser comprar Graças a Deus eu posso comprar Então Deus é bom demais, Deus é maravilhoso Deus dá mais do que o que a gente pede, viu, negado? Eu vou comprar Dizendo Obrigado.